Olá pessoal, eu sou o Thiago Pessoa, sou especialista em vídeo monitoramento e faço parte da Interjato Soluções. Conseguiu acompanhar nosso último vídeo? Ainda não? Clica no link aqui e confere lá. No vídeo de hoje, vamos falar sobre detecção de atributos veiculares. Com o crescimento das cidades e a necessidade de garantir a segurança das pessoas, empresas e autoridades locais, a inteligência artificial aplicada nas câmeras vem somando na rotina dos órgãos fiscalizadores. No vídeo, a Câmara de Leitura de Placa Veicular realiza o reconhecimento de placa e identifica características específicas dos veículos, como por exemplo, cor do veículo, placa, tipo, horário e data em que passou na via, criando assim um banco de dados para as buscas inteligentes. Esta tecnologia pode ser integrada com um banco de dados de veículos procurados, roubados e com tributações atrasadas, diminuindo a demanda na força policial e, ao mesmo tempo, aumentando a eficiência na fiscalização. E aí, curtiram o vídeo de hoje? Continuem nos acompanhando nas redes sociais da Interjato. No próximo vídeo, falaremos sobre software de segurança analítica. Até mais! Hoje vamos falar... Quer que eu segure aqui? Misericórdia! Tenho 12 anos de idade, eu. Veiculares!